Oi gente, boa tarde, tudo tranquilo, tudo na paz, domingão de Páscoa, domingão de renascimento, domingão de criar novas metas, novos objetivos, de renascer, a gente não vai renascer como Jesus Cristo, ressuscitar, não, a gente vai ressuscitar em determinadas áreas da vida, qual a área da sua vida que você está precisando ressuscitar? Seria na saúde? Seria no trabalho? Seria na saúde porque você não aguenta mais essa barriga grande, aqui não dá nem para ver a piroca? Seria no trabalho porque você está trabalhando nesse emprego que você odeia? Ou seria nas finanças? Finanças, todo mundo tem que renascer agora, porque está difícil para todo mundo, está certo? Todo mundo, até quem é rico está meio rico agora, porque até os cantores que são milionários, e os que fazem show estão sentindo a dificuldade, claro que quem ganha pouco está sentindo mais, mas como é que você pode renascer? E eu faço um desafio aqui para você, quando a gente decide que precisa renascer em uma área, primeiro, qual é a área que você precisa? Qual a área que você mudando vai mudar toda a sua vida? Escolhe aquela e toma uma decisão hoje, o que é que eu vou fazer? Não, eu vou fazer exercício todo dia, vou começar a seguir a dieta do Dr. Dayan, vou entrar no programa de emagrecimento, vou assinar a revista Viva com Saúde, não, eu vou fazer um curso de finanças, eu vou ganhar mais dinheiro, mesmo na crise, vou fazer live todo dia, eu vou, enfim, vou melhorar meu casamento, não sei o que você vai fazer, mas tem que tomar decisão e pontuar as ações, né? Então isso é muito mais importante do que ficar comendo ovo de Páscoa, ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa, né? Você acha ou não que é muito mais importante isso do que estar comendo ovo de Páscoa? É Arthur? Não é mais importante não? O que? Tomar decisões do que estar comendo ovo de Páscoa? Importante os dois, né? Os dois, né? Vocês já comeram ovo de Páscoa hoje? Eu não quero ovo. Você quer um ovo, Levi? É. Você gosta de ovo? É. Eu tenho um ovo para você. Eu tenho dois. Quer o ovo, gente? Olha assim. Levizão? É... Ele está, rapaz, o bicho está bom depois de uma enxicotada que ele levou hoje aí, rapaz. Ele está treinado, olha aí, camisona cheia da moda, né? Bom, a gente está aqui curtindo a nossa Páscoa, fazendo o que dá para fazer, né? Cavalgando no meio do mato. E a gente tem um ritual, a gente sai para andar, né? E no meio da cavalgada, no meio do mato, a gente geralmente para para bater um papo, né? Para conversar. E aqui eu vou apresentar para vocês o... É o cacique, né? Ficou conhecido como cacique, é o novo integrante aqui da família, né? Então está aqui o cacique. Bora aí. O cacique é irmão da corona, né? Está aqui. E a corona é uma elegância em pessoal. O do Arthur é o Totoroco. Esse bonezinho aqui, o bicho é bom, rapaz. Esse aqui foi um presente, né? Nós ganhamos de presente do... Do meu tio, do nosso tio. Doutor Ricardo Barreto. O doutor Ricardo Barreto fez a alegria aqui da galera, do Arthur. Quer mandar um recado para o doutor Ricardo, Arthur? Quer dizer que ele conheceu muito na minha vida e que eu gosto muito do Arthur. E é verdade mesmo, né? O Arthur não vende nem troca esse bicho aqui por nada. É o nível de desespero da galera, de tédio. O Levi está doido que chegue logo o quê, Levi? O quê? Está doido que chegue logo o quê? Não sei. A Copa. A Copa do Mundo. Vocês não sabem porque ele não fala muito. Mas esse bicho aqui é um dos maiores conhecedores de futebol que eu já vi na minha vida. É ou não é, Levi? O Levi já falou muito hoje, né? Não vou explorar muito ele não, porque os comentários dele custam caro. Mas ele depois vai estar devendo para a gente aqui comentários sobre futebol. O bicho se garante mesmo. Pergunta qualquer coisa. Se o jogador é bonito, se tem as pernas grossas. Não é, Levi? A cara dele. Mas brincadeira, sabe tudo de futebol. Tudo, tudo. Analisa qualquer time, contratações, o que é que vai acontecer, perspectivas. Eu quero ver o seu grau de habilidade e destreza com o seu cavalo e intimidade. Primeira coisa, dê uma ré no cavalo. Caba, bom. Você consegue empinar no bicho? Porque eu sou muito pesado, mas eu vou tentar. Rapaz, a mesa hoje está bonita, viu? Olha aqui. É por causa da Páscoa, André? É, celebração da Páscoa, né? A André lavou até o cabelo, rapaz. Chega de estar sedoso. Olha aqui, até direita a velinha. Essa vela não é a pilha não, né? É, é de verdade. De verdade. Com ponche. Sabe o que é ponche? É. E aqui, esses negócios aqui. Isso aqui é de comer também, André? Mas pode limpar a boca com isso? Pode mesmo? Deve. Porque às vezes ela bota um negócio desse e a gente não pode, porque é caro. A gente não pode fazer isso, né? Aqui um feijãozinho verde. Elevínio. Verde não, preto. Feijão preto, perdão. Vamos lá, vamos embora. Pelo menos você está comendo verdura, que é uma coisa boa, né? Domingo. Isso é macaxeira, não é batata frita. Macaxeira frita. Menor. Muito bem. Bora lá, bora lá, bora lá. É verdade, né? Flor na mesa. Para comer. Isso é de verdade, não, né? Não. Já que o povo agora só quer dar, assistir live de cantor sertanejo, né? Ninguém quer saber mais de palestra de médico, né? Então eu vou dar palestra para quem quer me escutar, né? Uma boa tarde a todos vocês. Isso. Como é que vocês estão? Vocês estão fazendo o prometido, né? Vocês estão fazendo a dieta de vocês, a quarentena. E preste atenção no que eu estou falando. Então não, porque é gado bom, é gado gordo. Preste atenção no que eu estou falando. Cada um é responsável pela vida de vocês. Cada um vai ter que se esforçar nessa quarentena. Certo? Levante a mão, por favor, quem está sentindo algum problema no estômago. Você. Isso. Você levantou a mão. Agora fala e você. Nada. Opa. Você. Foi não. Foi não. Não foi. Mas tem uns cabos teimosos a noite no sítio. Porque a gente diz assim, ó. Foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Foi não. Foi. Final de tarde Mas isso é o que dá Da whey protein Para os besouros do sítio Que bicho gigantesco Meu amigo, se isso aqui ferruar Ele arranca dois quilos de cada um Para você ter uma ideia Do tamanho do bicho Olha aqui Olha a minha mão aqui Olha o tamanho do bicho Sai rapaz